Eu queria aproveitar esse momento pra agradecer a alguém muito especial. Alguém com quem eu divido mais do que o trabalho. Divido a vida. E esse alguém é Deus. Meu casamento é uma merda. Tudo que o Júlio faz me incomoda. Eu já tinha de falar. Eu vou ter que fazer merda. E a obsessão que ele tem pelo carro? Meu carro novo, aquele bichão, ele arregaça. E a risada. Acabou a gasolina. Jura? Vamos andando. Eu não vou pôr meu sapato de 7 mil reais nessa estrada de terra. 7 mil reais? Vai discutir isso agora. Não. Eu vou até em casa, pego o seu carro, volto aqui pra te buscar. Lembra de mim, amor? Um divórcio litigioso faz aflorar as profundezas da alma de uma mulher. Eu quero que é meu de direito. Estamos juntos. Não, nós estamos juntas, não é? Chega! Hoje é sexta-feira, dia de bebê. Mauro! Mãe, você vai agora pra casa e você vai levar ela. Morar no interior é um cú. Por sábado, cerveja, um churrasque e a galera me espera. Vem! Você ainda curtiu? Na verdade, eu não curtia. Eu botei aquela carinha que ria, sabe? Nós vamos arrancar as calças dele. Tu não viu o que ela postou no Face, não? Tem gente que nos deixa com gostinho de quero mais. Quero mais que você foda.